Para você ligado em todo o Brasil, imagens ao vivo. Duas das camisas mais tradicionais, pesadas do nosso país. Mauro Bertin, a bola vai começar a rolar, tem favorito hoje para o Mauro. Olá, Vilano e torcedor dos canais Fox Sports. Mauro Bertin, a bola vai começar a rolar, tem favorito hoje para o Mauro. É um grande jogo de duas grandes equipes que jogam bem no ataque e não podem abdicar dessa filosofia de jogo. Sebastião, na voz, fazendo sua diversão. Vai começar um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Você na companhia do Fox Sports. Bola rolando 17 graus, a temperatura vai ferver dentro de campo. Tem sido assim a rivalidade mais latente interestadual dos últimos 12 anos no futebol brasileiro. A inversão é lá do outro lado. O que sabe marcar, que acompanha o ataque, que mete no fundo do gol e abre o placar do grande clássico. Parece que eles jogam juntos desde que nasceram. Uma jogada fantástica pela harmonia, pela qualidade e pelo tempo da jogada. Pim, pão, pum. Bruno. Acabada na área. Abre o passo. Pega a bola. Pega a bola. Ganha a área. Está lá no alto. Está pedindo no alto. É para ele. Só o Fox Sports mostra para todo o Brasil. Pode bater. Abre. Perde. Toca mal. Tenta proteger, sofre a falta. Tenta proteger, sofre a falta. E ele termina. Final do primeiro tempo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. Entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física tem feito diferenças. Vai começar o segundo tempo para você, torcedor, em todo o Brasil. Bola rolando, vamos nessa. Rafael Marques. Ganhar o segundo tempo. Ganhar o segundo tempo para você. Ganhar a área. Descatei Cruzou na área Pega a bola Só o Fox Sports mostra para todo o Brasil Pode bater, abre Bateu, tem sobra Cruzou na área Pode bater, abre No futebol hoje você tem que aproveitar Escanteio Abre o passo Gosta da bola, como ela trabalha de pé em pé no chão Pode bater, abre Pega a bola Estimulância do jogo, acabou 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 Vai para sua roda de agradecimento para um torcedor em especial, torcedor Fez o gol Tchau Tchau